Boa noite, boa noite. Agradeço a vocês que acessam o meu canal e assistem meus vídeos. Meu nome é Aguirre Faria, falando diretamente de Guaratinguetá, Vale do Paraíba, interior do estado de São Paulo. Deixa eu pôr isso aqui debaixo. Isso aqui é madeira, fica molhando constantemente. Daqui a pouco os pés dele vão apodrecer, então antes que aconteça, protegei. E assim que o senhorzinho começar a pintar para lá, eu vou pedir para ele pintar os pés dele. E vamos embora, passar no Spani. Só que vou dar uma passadinha no centro da cidade para ver como é que está. Deixa eu pôr a chave aqui. Vai tio, vamos embora caramba. Tartaruguinha. Aqui é 150, carburada. Bonita, marvada. Deixa eu destrancar ela. Olha que bonita. As flores bonitas. Acho que ele vem de flor. É flor de plástico. E as flores de plástico não morrem. As lâmpadas de LED. Só que esse aqui não está funcionando. O Genui ligou para o pessoal, vim dar uma olhada para nós. Acho que os LED dele queimou. A noite está muito escuro. E vou eu. Euroquadros. Nossa tiozão, o senhor está dirigindo carreta, hein? Para pegar da esquerda, para vir para a direita. Não, pegar da direita, para vir para a esquerda. Acho que ele está dirigindo carreta. Não micro-ônibus. Gostei também da lâmpada de LED que o Marcelinho Mecânico estralou aqui para mim na tartaruguinha. Top. Muito 10. Pode vir, irmão. Pode vir. Falou. Trabalhador, nego. Está louco. Saiu que recolhe o lixo nosso aí. Nossa, está louco. Parar no Custations. Nada, né? Vamos fazer barulho, né? Twister. Pensando que é uma CB300, mas Twister. Vamos fazer barulho, né? Vamos fazer barulho. Vamos fazer barulho, né? Oh, 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 oh Oh, meu Deus do céu Mas pega esses turistas Olha, o Paraíba tá cheio A água tá suja, ó Deve tá chovendo pra arrebentar na cabeceira Essa água amarela Polícia, polícia, fazendo a nossa segurança Olha o prédio Que tá prestes a cair, mas não cai nunca Parece que o pessoal tá fazendo a reforma nele Isso aqui já tá terminando, ó Quando começou a falar daquele prédio lá, Riverside Isso aqui tava na metade do caminho Mesmo na metade do caminho Aí que tão escorando ele, ó Só que já interditaram pra não passar carro ali, né Não mora ninguém aí nesse elefante cinza Tiraram a fitinha de interditado Tá tudo, ó lá Tá feio Quero ver quem vai comprar Quem que é corajoso de comprar apartamento aí O prédio já apareceu na vanguarda Já apareceu no YouTube No Facebook No TikTok Só nego louco pra comprar Meu chefe Prefiro uma casa no chão É na chão Fechado aqui Vanor França aluga-se Já quero gigantinho o restaurante Fechou Rapaz do céu Tá feio Tá feio Tá piscando Então tá gravando, é nós Vai tio, isso Fih A Serra da Mantiqueira Tá fechando o tempo Vai descer a água O Imaza também já Tá fechando Nós já fechamos Eu tô aqui E me embora Fazer um vídeo Só que antes de chegar em casa Espanha e Tacadista Alta Praça também Que abandonaram, viu Praça São Benidinho Essa Praça era linda Quando eu era criança Tinha até chafariz Nela tinha Agora Cheia já foi Tiozão A Ronda Sempre Ronda África Turuinho Lá dentro África Turuinho Alta Escola Alta Escola Mandar um abração Pro Fernando Fernandes de Oliveira Que tá morando No Estados Unidos Estados Unidos No estado de Maryland E o Rui Sobrinho dele também Que foi pra lá Ah não Não tem como esperar Vocês não Não dá Aí é ruim, né Um abração também Pro Valmir 110i Lá de Alagoas O Araújo Motovog Oficial Lá do Nordeste Gente boa Um abração Um abração também Pro Samuel Da XJ6 Um abração Pra Ana Maria Pinho Inscrita no meu canal Já faz tempo O Júlio De Mogi Gente finíssima A gente tá sempre conversando No WhatsApp Abração Júlio Obrigado Pelas informações Sobre a Basílica Que a cúpula dela Vai ser revestida Ou seja Eu acho que seja Folhada a ouro Agora não sei como vai ser Que hoje tem até Envelopamento Ouro Pra moto Pra carro, né Então não tem como A gente saber Mas Pelo jeito Vai ficar bonita Vai ficar linda E aí tia Vamos Não tem jeito não A tia tá passeando Tá dirigindo uma carreta Um abração também Pro Paulinho Polóvis Pro Ivo Da barbearia Lá perto da loja Gente boa Gente finíssima A todos Apaixonados Por motos De Pindamonhangaba Um abração também Pro meu sobrinho Lucas Pro Gabriel Pro Carlos Pierre Tudo sobrinhado Gente fina Aí o Gabriel Já conversei com ele Que assim que o meu PC Ficar pronto Ele vai instalar As coisas que precisa Nele pra mim Que eu não tenho tempo Só Fazer a formatação Nele Que aí sim Olha No celular Aí não tem jeito Aí a Zé do pezito De La Frango Rapaz do céu Aí é feio A gente Acelera A bagaça Aí pra nós Baixar a viseira Pensei que era óleo Água Pensei que era óleo Nossa Dá medo Passar em cima Disso daí Negra E gela Até o pulmão Girar o coração Aí Irmão Nossa Farol aqui é 10 Essa lâmpada de LED Cara Nossa Top Top Se conversar com o Marcelinho Você tem como cortar um pouco Passar uma tesoura Na metade dela Pra ver se Né Se abre mais Eu acho que não Deve ter algum fiozinho Ali Que impede Ó Quero Comprir bem Fechou Ficou Esse negócio Aí Agora sim Eu pego a dutra Aqui Já desço Lá Na rotatória O pessoal Colocando fogo No mato E vão Colocar fogo No mato Tá tudo certo Tudo ok Tenemos que ver Tasha 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 segurar um pouquinho né tá todo mundo andando junto a cidadão faz uma caquinha lá na frente e pronto efeito dormindo no nó nem feito efeito dominó é efeito dormindo no nó essa saída que é perigosa já teve acidente feio nessa saída tem vídeo antigo aí cabe carreta com bolacha uma carreta que tombou aqui assim ó eu consegui filmar ela de manhã saídinha é osso vídeo deixa eu dar uma limpada na lente da câmera apesar que já vou encerrar o vídeo daqui a pouquinho mas não custeixam nada limpar a câmera nossa titio só tá num lugar tão nossa que perigo mano burrando carrinho com criancinha com bebê e tá ali né tá numa área mais segura espanha atacadista setinha para a esquerda precisa rever essa seta aqui ó ela não tá legalzinho você arrumar ela saída e sair da entrada né sei que o li errado saída entrada saída é aqui embaixo até que enfim arrumar aqui também que era um acidente atrás do outro o cachorrinho ai 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 agora vamos enfrentar o supermercado né faz parte do show da vida falou pra vocês e com deus até o próximo vídeo fui é nós falou o o o o